Beleza galera? Acho que eu me perdi aqui rapaz, onde é que eu tô? De carreto, no meio de um canavial Acho que esse GPS tá meio desatualizado Jogar ele fora Quero ver eu sair daqui Agora não tem onde retornar Tá complicado Tomara que eu não fique encaiado aqui nesses buracos Se eu ficar aqui, lascou-se tudo Só barro rapaz, choveu ainda Ave Maria A gente só passa boi aqui Vamos lá, vamos seguir até o final né Porque voltar não tem jeito Tentar ver se conseguimos sair daqui Olha como desliza E choveu ainda hein Uma terra tipo uma areia Bonito lugar pra cá Ah agora que você fala que tá perdida Uma areia Olha só tem vaca aqui É complicado hein Vamos devagarinho aqui que nós Vamos achar a saída Calma tia, calma Ó Muito pasto pra cá Muita vaca E asfalto que é bom nada Vamos ver se chega lá Não acredito eu ter que subir aquele subidão lá Nossa Será que eu consigo subir Não consegui né Como é que eu vou fazer Tá vindo um carro lá Acho que eu peguei o caminho errado Só passa a caminhonete aqui Se eu sair do trio Se eu sair do trio aqui Buracão Vamos lá Vou sair daqui Como é que eu errei meu pai GPS me ajuda Agora você fica quietinho aí né Até agora eu tava falando Vira pra cá Eu não sei rapaz Acho que esse GPS era de algum fazendeiro Não pode vir uma porteira Vira pra direita Vira pra esquerda Rapaz Aquela caminhonete passou aqui Já meio que patinando Vamos ver se nós Conseguimos sair daqui Ah Falou GPS Agora Até agora tava ali Vira pra direita Vira pra direita Não pode vir porteira rapaz Não pode vir porteira Que ela manda virar pra direita Virar pra cima Rapaz Eu entro em cada uma Só cordeiro De novo Não tô vendo Rasta de caminhão Isso que tá me preocupando Vamos embalar bem aqui Que vai subir Vou atinar aqui Lascou tudo Tá vazio ainda Vazio é muito que Me firma né Vai Vai Sobe 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 Fala GPS Agora pra onde que eu vou Vixe Faz um buraco aqui Ah Maria Passei O GPS fica bem quietinho Agora Essa imagem tá meio escura Porque tá contra o sol Viu Daí dá O sensor da lente Fica Fecha mais A câmera Fica meio escura Lá em cima Tem uma torre Será que não tem asfalto Por aqui não Até agora tá indo Nossa O caminhão ia dar Tudo sujo Vai começar A saída aqui Gente Aqui no norte Do Paraná Terra rica Passei isso Uma terra rica Se o GPS não errou Só uma bicicleta Ou uma cobra Um rastro Esse aqui Não é de Deus Não Viu Tem que eu não parar Seguindo em frente Seguindo em frente Daqui a pouco Vai saindo O GPS agora Quietinha Vamos falar um lá Não pode ver porteiro Ainda choveu Ainda choveu Ela só mostra A seta ali Pra virar A esquerda Mas não fala nada Com medo Vai virar a esquerda Que não tem nada Aqui a esquerda Valeu galera Daqui a pouco Eu mostro Como é que eu saí daqui Viu Vamos seguir Pra frente O telefone Tá caindo O suporte Tem que desligar Valeu Tchau